E agora vamos ao vivo com a repórter Solange Souza, ela que vai contar pra gente como é que foi a fiscalização aí dessa primeira noite do Toque de Recolher. Bom dia, Solange! Bom dia, Eli, para você e a todos que nos acompanham pela TV Jornal Meio Norte. Primeira noite do chamado Toque de Recolher, a medida mais restritiva do último decreto do governo do Estado para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. Na capital piauiense, ontem à noite, de acordo com a Polícia Militar, a grande maioria dos terezinenses respeitou o decreto. Mas ocorreram problemas em 15 locais da cidade, principalmente na zona leste da capital. Para termos mais detalhes da operação da Polícia Militar ontem à noite, o nosso entrevistado é o Coronel Adriano de Lucena, do Comando Metropolitano da Primeira Área. Coronel, bom dia para o senhor. Qual é a avaliação que a Polícia Militar pode fazer dessa primeira noite? Bom dia, Solange, bom dia, Eli, bom dia a todo o Piauí e o Meio Norte que nos assiste. É uma avaliação muito positiva, no que pese termos tido problemas em 15 locais que foram orientados a fechar. Tivemos dois testes feitos, isso na capital, e em todo o Estado, 216 locais foram orientados a fechar. A circulação de veículos e pessoas depois das 23 horas diminuiu muito, isso ficou demonstrado através das nossas avaliações, do policiamento que estava nas ruas. Então, a gente espera que aquilo que aconteceu ontem permaneça e vá melhorando o dia a dia. As pessoas estão entendendo a gravidade da situação e colaborando da melhor forma possível com as medidas restritivas. Coronel, quando os policiais chegaram nesses locais que estavam desrespeitando o decreto, qual foi a reação das pessoas? As pessoas obedeceram as orientações, como afirmamos, apenas dois locais tiveram que ser lavados os termos circunstanciais de ocorrência, mas em sua maioria os proprietários entenderam, fecharam, as pessoas se dispersaram e ao nosso olhar foram para suas residências. Coronel, que tipo de estabelecimentos eram esses? Eram bares, né? As pessoas estavam nos bares, estavam consumindo alimentos ou bebida alcoólica, mas foram sensíveis à orientação, em sua maioria, e foram para casa. Coronel, o que pode acontecer com o dono do bar que, por exemplo, hoje decidir abrir esse estabelecimento desrespeitando o decreto? Olha, o poder de fiscalização no aspecto sanitário é dos órgãos de fiscalização do estado e do município, a divisa e a gevisa. A polícia militar acompanha e dá o apoio necessário. Com relação às medidas sanitárias, esses bares podem ser multados pela divisa ou pela gevisa, e no caso da polícia militar, lá haverá do termo circunstanciais de ocorrência e essas informações encaminhadas ao Ministério Público, que fará com que, certamente, esses proprietários respondam na justiça o desrespeito à legislação. Ele tem outra informação muito importante na manhã de hoje, é que a Prefeitura de Timon emitiu um novo decreto para tentar conter o que é chamado o fluxo migratório. Terezinenses que deixam a capital piauiense seguem para Timon para aproveitar os bares e restaurantes que estavam abertos depois das 11 horas da noite. O decreto da Prefeitura de Timon é bem amplo e vai, inclusive, fechar a ponte metálica nesse final de semana para impedir, coronel, que as pessoas façam essa migração, levando o vírus para lá, o que é considerado extremamente perigoso. Como é que o senhor acha que essa medida é importante? Olha, nós estamos vivendo um momento de muita gravidade. No que pese qualquer outro tipo de situação ou de análise, é importante que as pessoas compreendam que o momento realmente é de extrema gravidade. É preciso que as pessoas mantenham o isolamento social, é preciso que as pessoas respeitem os decretos sanitários, para que a gente não tenha um colapso da nossa rede de saúde, tanto aqui em Terezinna como em Timon e no resto do Estado. Então, necessitamos exatamente que as pessoas entendam esse procedimento e qualquer ajuda que venha, qualquer situação que venha do Estado do Maranhão ou de outros municípios, será bem-vinda para que a gente possa realmente manter o distanciamento social e diminuir a incidência de contaminação. Eu queria muito agradecer a participação do senhor ao vivo no programa de hoje. Ele, ontem, você quis fazer uma pergunta, mas eu não ouvi. Então, se você tiver alguma pergunta para o coronel, é o momento. Solange, até um questionamento aqui dos nossos telespectadores, que estão realmente alguns preocupados com a questão do horário hoje, que vai ter um jogo aí, tem muito telespectador que não sabe como deve proceder, porque o jogo começa às nove e meia da noite e muito provavelmente deve entrar pelo horário aí do toque de recolher. A orientação, coronel, para esses torcedores mais animados é assistir o jogo em casa, né? Não procurar um barzinho como é tradicional, porque não haverá tempo hábil para ele voltar para casa, né? Essa é uma pergunta realmente muito importante, todo mundo aí preparado para esse grande jogo que acontece hoje à noite. E muitos telespectadores enviando mensagens, querendo saber como é que eles vão fazer, porque o jogo já começa no horário limite aí das restrições. O que o senhor orienta para a população? Eu oriento que as pessoas assistam o jogo em casa. Eu tenho as minhas preferências, estaria assistindo, mas no conforto do meu lar, né? E a Polícia Militar vai estar nas ruas, fazendo a fiscalização, fazendo o que for necessário, né? Dentro do limite da legislação, para que se respeite o decreto estadual de restrição. Então, a orientação que a gente dá é essa. Estaremos nas ruas como estivemos ontem, pedimos à população que entenda e respeite o decreto, né? E que tenha certeza que aquilo que for necessário de fazer com relação à fiscalização, tanto do aspecto sanitário quanto do aspecto criminal, será feito pela Polícia Militar. Olha, então todo mundo assistindo esse grande jogo em casa para garantir segurança para todos. Voltamos ao estúdio. Eli. Obrigada, Solange. Eu queria só ouvir mesmo a orientação aí do Coronel em relação a esse jogo. As pessoas brincando, ah, não vai dar tempo de voltar para casa. Não vai precisar sair de casa. O ideal é que você fique em casa. Assista o jogo em casa mesmo, para que você não tenha problema aí com a polícia na questão do toque de recolher, que já está valendo, viu? Então, vamos lá.